A gente conversa agora com o Nadson Santana, ele é diretor administrativo e financeiro da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, que é uma entidade mantenedora do Hospital Martagão Gesteira, o grande Hospital Martagão. Olá, Nadson, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes. Zé, fala um pouco, por favor, Nadson, já começa falando sobre essa campanha de destinação de imposto de renda para ajudar a instituição. Como é que funciona, como é que surgiu essa ideia? Depois a gente vai para o passo a passo. Vamos lá, essa campanha, Declare Seu Amor, Doe Seu Imposto de Renda e Ajude na Reforma dos Leitos do Martagão Gesteira, é uma campanha onde o Martagão acredita e tem colocado aí como principal vetor para ajudar o hospital, em termos de doação e em relação a todos os tipos e formas de doação que o Martagão se propõe a fazer, para que a sociedade civil possa contribuir com a causa do Martagão Gesteira. Os contribuintes, eles já têm, de forma natural, o desembolso, e com a doação através do IR, ele pode direcionar este recurso para a causa do Hospital Martagão Gesteira. Então, é algo super simples, é muito fácil e podemos dizer que não custaria nada ao contribuinte fazer esse direcionamento e estará ajudando com a causa importante, que é a causa do Hospital Martagão Gesteira, que cuida de crianças carentes e com necessidades complexas. Agora sim, vamos por partes. Como é que é feito esse processo na prática? Vamos lá. No site do Hospital Martagão Gesteira, a gente tem todo o passo a passo, certo? Um tutorial e tem até um videozinho onde a pessoa pode acessar e tem bem detalhado como é que se pode fazer essa doação. O passo a passo, trazendo aqui em maiores detalhes, primeiro a pessoa, durante o processo de doação, ela entra, você quer que eu narre aqui todo esse passo a passo, tecnicamente como deve ser feito, é isso mesmo? Não só, só como é que a pessoa tem acesso a esse passo a passo, melhor, né? Porque aí cada um confere. Pronto, pode acessar no site do Hospital Martagão Gesteira e tem o passo a passo detalhados, em quatro passos a gente detalhou aqui a forma de fazer essa doação. Em resumo, é muito simples, através da ferramenta de imposto de renda do governo, ela consegue direcionar na sua declaração de imposto de renda, parte dessa contribuição diretamente para o Hospital Martagão Gesteira, através do pagamento de um DARF. E no site do Martagão Gesteira é possível acessar esse passo a passo, que é muito simples e fácil de se fazer. E tem alguns parceiros dentro desse movimento, né, Nadson? Tem a campanha Contador Amigo. Explique, por favor, melhor, como é essa campanha e quem são os parceiros? Então, existe sim. A gente tem a parceria com o Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, onde o Martagão convida os profissionais associados à entidade, a toda a classe de contadores do Estado, a abraçar essa causa. E a ideia é que eles, através dos seus clientes, ajudem a fazer a destinação de parte do imposto de renda em prol das crianças atendidas aqui no Hospital Martagão Gesteira. Agora, já há algumas campanhas que a gente conhece relacionadas ao nome do Martagão Gesteira com artistas que visam os lucros, visam recolher esses lucros unicamente para ajudar a instituição. Tivemos agora a parceria, o projeto Além de Mim, com as camisas, com a arte de Belborba. E eu queria que você falasse um pouquinho como é a relação da sociedade baiana com o Martagão. A sociedade em geral, que eu digo, além de artistas, grandes empresários, há um histórico de amparo à instituição por parte desse pessoal? Com toda certeza. Eu posso dizer que, hoje, o Martagão mantém as suas atividades graças à sociedade civil e todo o apoio e amparo que a gente tem na sociedade. Porque o Martagão, como eu já falei, cuida de crianças carentes, pobres e com necessidades complexas. E para manter uma instituição, um hospital, com uma operação tão complexa como é a do Martagão, existe a necessidade de um esforço, de recursos, importante. E hoje, a verdade é que o Martagão não consegue custear, não conseguiria custear essa operação sem o apoio da sociedade através das doações. A doação é parte importantíssima para a manutenção das atividades do Hospital Martagão de Esteira. Se não fosse o apoio da sociedade, de uma forma geral, sem dúvidas, o Martagão não conseguiria cumprir com a sua missão. Maravilha, Nádio. Eu já quero agradecer pela entrevista, pelos esclarecimentos. E, por favor, deixa o meio para quem quiser participar dessa campanha, declare o seu amor e os contatos para quem quiser ajudar financeiramente em qualquer outro momento. Vamos lá. Todos podem acessar o site do Hospital Martagão de Esteira, martagãogesteira.org.br e também podem entrar em contato e tirar dúvidas através do telefone 3032-3773. De antemão, toda a equipe do Hospital Martagão de Esteira agradece ao apoio e a todos os contribuintes que vão vir a contribuir e direcionar esses recursos para a causa do Martagão de Esteira, que é tão importante para as crianças da Bahia. Maravilha. Está aí, conversamos com o Nádison Santana, diretor administrativo e financeiro da Liga Álvaro Bahia ELA. E, quem puder, participe da campanha para ajudar o Martagão de Esteira.